Olá pessoal, estamos aqui diretamente do escritório da Rainbow em São Paulo para demonstrar a integração do Rainbow Tech Controle de Acesso com o leitor Morph Wave Compact, nosso leitor sem contato, e estamos aqui com a Dayane e com a Thalita, elas vão explicar um pouquinho como foi feita essa integração. Legal, o sistema Rainbow Tech Controle de Acesso está instalado em nuvem no oeste da Microsoft e o objetivo hoje é a gente mostrar todo esse processo, desde o cadastro da biometria até a marcação de acesso. Então, entrei aqui na permissão de acesso, nessa tela eu tenho o recurso de enviar para o equipamento um comando para cadastrar a biometria. A premissa é que a pessoa esteja cadastrada na nossa base de dados, que é o caso da Thalita, e aqui eu tenho o comando de envio de cadastro para o Wave. Beleza, então assim, agora o comando foi enviado para o aparelho. E vale lembrar, gente, que a parte de comunicação foi desenvolvida com o protocolo nativo, com SDK, através de API, e a gente está comunicando direto com a nuvem, a Thalita vai fazer o cadastro agora, no equipamento. Vou passar primeiro a minha mão esquerda, na sequência, a minha mão direita, e a biometria já foi cadastrada. Essa biometria, ela foi para o banco de dados, tá? Então, o que acontece? Ela, uma vez no banco, eu consigo distribuir ela para todos os equipamentos que a Thalita tiver acesso, que forem do protocolo Wave, ok? Agora, se ela realizar uma marcação, vai informar que ela está com acesso liberado ou bloqueado, nesse caso ela está liberada, e vai trazer no monitor de acesso, em tempo real, a marcação da Thalita, com a data e hora. E aqui eu consigo consultar todos os acessos que ela teve no dia, tá? Dias passados aí é através de relatórios. Obviamente, isso é uma das integrações realizadas das plataformas da Rainbow, e a Thalita vai explicar um pouquinho das outras plataformas que a Rainbow possui. Legal, é. O controle de acesso Rainbow não é o nosso único recurso, além dele, a gente tem toda a parte de gestão de terceiros, controle de restaurante, entre outras ferramentas. Entra no nosso site e conheça um pouco mais. Obrigado, Thalita. Obrigado, Daiane. Obrigada.